Beleza gente, olha, esse menininho vai viajar, você vai viajar pra onde menininho? Pra São Paulo Você vai fazer o que em São Paulo? Trabalhar no corte de cana E depois menininho? Depois que você vir de São Paulo você vai fazer o que? Arrumar mulher E essa bagagem você vai levar também é? É Então vai, liga a moto e vai simbora Cuidado com essa velocidade, menininho, o capacete